Equilíbrio, né? Saber que o jogo ainda... A gente vai pro segundo tempo do jogo, tivemos o primeiro tempo jogando em casa com a nossa torcida, e agora jogar contra, né? Com a torcida do Grêmio, com certeza vai lotar. A equipe do Grêmio muito forte, a gente sabe, vice-campeã no momento brasileiro, né? Então, uma equipe que... Dois jogadores de seleção, foi o Arthur agora convocado, né? O Luan, enfim. A gente sabe da dificuldade, mas a gente tá muito otimista. A gente tem um espírito da Libertadores já. A gente tem essa situação de ter começado antes, a gente pagou um preço na parte física, mas ao mesmo tempo, nós estamos mais maduros jogar essa competição assim. A gente fez grandes jogos jogando fora, conseguimos classificações jogando fora, conseguimos um bom passo contra o Nacional, com a vitória lá, depois vencendo em casa também. Então, e agora eu penso muito no gol qualificado. Na situação do Grêmio, jogar, ter que jogar, que ele precisa do gol também, vai criar espaço, todo mundo sabe da força do Botafogo no jogo de transição. Hoje, nós perdemos vários gols, que poderia ser um placar bem elástico, por sinal, uma partida fantástica que a nossa equipe fez hoje. Então, a gente sabe que a gente tá muito vivo, principalmente por conta do gol qualificado.